...toda-lheira, todos sofreram, todos dançam, todos gritam... ...e nesta mesa de reira, todos temem de quem foge, todos ficam... Eu ao mar, mas vou ficar, ficar por ti, por ti, por ti... ...toda-lheira, eu no és do céu... ...apare-se a fogaria, és da lança, o reira... ...em-me sempre. A volta nesta cuba briga, todos salam, todos dançam, todos gritam... ...e nesta dança de reira, todos temem de quem foge, todos ficam... ...toda-lheira, tu vai chegar e vai pensar por ti, sem ti, sem ti, sem ti... ...meu amor, eu no és do céu... ...apare-se a fogaria, és da lança, o reira... ...i mea sender... Amém. Amém. Apaga-se a fogueira Que esta dançadeira Em mim aceita Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL